Vamos trazendo aqui as informações, quem está na linha comigo aqui é o prefeito Aquiles Taqueda, ele é do município de Marilândia do Sul, tivemos uma reunião que aconteceu lá em Apucarana, Cisvir, os prefeitos que fazem parte do consórcio municipal dos municípios aqui da região Vale do Ivaí, acho que são 16, 17 municípios, e eles anunciaram uma medida importante, um benefício para aquelas pessoas que são atendidas pelo Cisvir. Aquiles Taqueda, primeiramente, bom dia. Bom dia, comentar a todos aí os ouvintes, pessoal que acompanha o blog do Berimbau, um ótimo dia a todos, tudo bom, Berimbau? Oi, Joia, Aquiles, agora a gente tem acompanhado esse seu trabalho como presidente do Cisvir, sempre pensando na população, nos municípios, no atendimento, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, acho que essa questão do transporte, que é o anúncio que vocês fizeram, é algo que vem ao encontro dessa sua meta de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, Aquiles? Sim, com certeza, Berimbau. O nosso consórcio municipal de saúde do Vale do Ivaí, o Cisvir, já faz um ano que nós estávamos planejando, na verdade, analisando esse projeto, para poder realizar com todos os municípios aí da nossa região, que é um grande benefício para o todo Vale do Ivaí. Nosso consórcio hoje, que é composto por 18 municípios do Vale, primeiramente, que quero agradecer a todos esses prefeitos, porque esse projeto, ele só pôde acontecer, ele só pôde estar hoje, a partir de hoje, segunda-feira, está rodando, graças ao apoio e de todos os prefeitos do Vale, que apoiaram esse projeto e viram, na hora já, que era um projeto que ia beneficiar todos os pacientes, na verdade, que vão até Curitiba. É o projeto Saúde, Berimbau. Explicando ele aqui de uma forma mais rápida para toda a população, ele é um projeto, na verdade, da seguinte forma, ele lida com o transporte dos pacientes até a cidade de Curitiba ou Campo Largo. Esses pacientes, no método antigo, eles saíam às 11 horas daqui dos municípios, iam até a Curitiba, ficavam praticamente mais de 24 horas fora da sua residência, o ônibus que transportava era um ônibus pequeno, de 25, 28 lugares, não tinha até banheiro sanitário no ônibus, enfim, era um transporte um pouco mais precário, mas também de qualidade e segurança para toda a população. Agora, o novo modelo que nós trouxemos, agora, nesse projeto Saúde, ele traz um transporte executivo. Na verdade, nós fizemos uma licitação onde nós colocamos alguns termos que teria que ter especificadamente a empresa que atendesse as nossas indicações. A empresa que acabou atendendo e ganhando o edital foi a empresa Garcia, ela que fará o transporte desse paciente. Então, hoje, eles sairão das suas localidades num ônibus executivo, num ônibus com banheiro, um ônibus totalmente sofisticado, moderno, que no máximo pode ter até três anos de uso. Esses ônibus normais, onde todos nós viajamos, qualquer pessoa hoje que vai viajar para Curitiba vai num ônibus executivo. Esses pacientes terão esse mesmo conforto. Então, eu digo que é um processo muito mais humanizado, de qualidade, de atendimento a toda a população. Então, eles vão até Curitiba, chegando em Curitiba, tem uma sala VIP, eles vão chegar nessa sala, vão descer ali, vão tomar um café da manhã, nessa sala tem TV, tem uma poltrona para eles descansarem, ar-condicionado, chá, água, eles vão ali se alimentar. Dali, uma van vai pegar eles e vai levar até o local da consulta, em Curitiba ou Campo Largo. Eles vão consultar. Logo consultado, essa van vai pegar eles no local onde foi a clínica, o hospital que eles consultaram, e vão trazer até essa sala de novo VIP, nesse QG da Garcia. Ali, eles vão tomar novamente um café da tarde, enfim, vão ali esperar, aguardar, e o ônibus retornar até seu local de destino novamente. Então, além do curto período que eles vão ficar fora, que a gente vai diminuir isso, com transporte muito mais de qualidade e com um local para eles, estabelecido em Curitiba, para eles tomarem um café da tarde, um café da manhã, enfim, para eles descansarem ali e aguardarem o retorno novamente. E além da comodidade do uma van, levar na porta da clínica e pegar na porta da clínica ou do hospital onde for a consulta. Estão trazendo muito mais conforto, qualidade em atendimento, um processo muito mais humanizado para toda a população do Vale do Ivaí. E isso só pode acontecer, eu volto a precisar, Brimbal, graças ao apoio de todos os prefeitos do Vale. Esses 18 municípios, os prefeitos apoiaram, e na verdade, quem vai pagar essa conta é o município. Então, se não tivesse o apoio e a dedicação de todos os prefeitos para que viesse isso acontecer, um transporte mais humanizado, de qualidade para toda a população, que eu tenho a certeza que vai ser um grande sucesso aí, agora, a partir de hoje, já iniciando esse atendimento. Agora nós temos, a gente sabe que a Garcia, ela está presente em todo o estado do Paraná e tem ônibus saindo a todo momento de cada município aqui da nossa região. O paciente, ele vai utilizar um ônibus de linha normal ou será um transporte específico, ou aqueles? Não, Berimbau, isso é uma outra questão muito interessante, Berimbau. O paciente, ele não vai usar um transporte específico só de pacientes de tratamento de saúde. O paciente, ele vai usar um ônibus normal, um ônibus executivo convencional de linha. É a linha que eu vou, que você vai, Berimbau, que um advogado vai, que um médico vai, com qualquer pessoa, cidadão que vai hoje para a Curitiba, vai nesses ônibus executivos, ônibus de linha. E é o mesmo ônibus que irá transportar os pacientes. Então, o ônibus não é específico só para pacientes de saúde, entendeu? Ele vai, então, andar em todas as linhas hoje que a Garcia tem, até Curitiba, vai andar os pacientes junto com qualquer, qualquer outra pessoa que está indo a Curitiba, nesses ônibus executivos de total conforto. O que muda é que, chegando lá, eles vão ter uma parada específica, num local específico, que é da Garcia, que é onde eles vão tomar o café, vão sentar, vão descansar, vão tomar o café da tarde, no retorno. Ali, a van vai levar eles até o local de atendimento da clínica hospital. Agora, aqueles, lá em Curitiba, essa sala, esse transporte, também faz parte dessa licitação? É a Garcia que peça esse serviço? Também é a Garcia. Foi um conjunto, na verdade, Benibau, onde a gente especificou alguns critérios, que o ônibus tem que ser executivo, tem que ser, não pode ter mais de três anos de uso, tem que ser ônibus praticamente novos, poucos rodados pela questão de segurança, conforto. Também nós colocamos lá que tem que ter uma sala, um local, tem que prestar o café da manhã, o café da tarde, tem que ter um local arejado, gostoso, que o paciente possa lá ficar aguardando o retorno. E também, licitamos junto com o transporte, que possa também levar eles até a clínica e retornar até o QG novamente. Tudo isso foi terceirizado, e a empresa ganhadora foi a Garcia. Agora, o cidadão que vai, por exemplo, buscar atendimento em Marilândia, lá em Novo Itacolomi, Borrazópolis, precisou do atendimento, precisou de fazer uma consulta em Curitiba, ele já vai receber, então, as informações, ou a passagem, como proceder isso, né? Isso, com certeza. No setor de agendamento, Berimbau, de cada município, os agendadores, que já agendavam, na verdade, o transporte a Curitiba, eles vão continuar agendando, eles já estão orientados, já foram treinados, e a partir de hoje, hoje foi a primeira viagem a Curitiba nesse novo modelo, hoje já foram pacientes transportados da nossa região nesse novo modelo. Então, a partir de hoje, toda vez que o paciente precisaria a Curitiba, que tiver alguma consulta, os pacientes da nossa região, do SISVIR, eles vão até o setor de agendamento do município, e eles irão agendar nesse novo modelo, projeto de saúde, de transporte, dos pacientes da Curitiba. Agora, Aquiles, o Aquiles assumiu o comando do SISVIR, com a ideia de trazer, né? Novos pensamentos, nova metodologia, e às vezes você consegue fazer algo melhor sem um tanto aumento de gasto ou com poucos recursos. Então, eu acho que as ideias é o que tem influído aí no SISVIR, né? Sim, com certeza, Benibald. A gente sabe hoje que nós estamos passando pelo um dos momentos mais difíceis da administração pública. Acho que todos os municípios estão aí tendo que fazer milagre com o dinheiro público, porque senão não conseguem nem atender as principais necessidades do município. Então, nós temos que tentar inovar, tentar trazer melhoria, qualidade para a população, tendo sempre objetivando o preço quase igual àquilo que você já executava, só trazendo com novidade, com maior qualidade, às vezes com um pouco a mais você consegue trazer uma eficácia, um serviço aí para toda a população. E sempre observando muito essa questão financeira, que o momento não está dos melhores, né, Benibald? Vamos dizer assim, está todo mundo aí passando pelo momento difícil, dificuldade, todos os prefeitos, mas sempre tentando fazer aquilo que é melhor. E como saúde é uma necessidade, é uma prioridade de todos os prefeitos da região, então nós conseguimos aí, graças ao apoio de todos eles, melhorar essa qualidade do transporte no consórcio. Só para finalizar aqui, Aquiles, esse trabalho importante na área de saúde do SISVIR, a gente sabe que tem alguns municípios que ainda enfrentam uma dificuldade, que às vezes não demora, né, para marcar um exame, uma consulta, a gente sabe também que o município pode contribuir mais e ter mais acesso a esse tipo de atendimento, então são desafios, a gente sabe que a saúde do Brasil, ela está doente e os prefeitos tentam, de uma certa forma, amenizar os efeitos dessa crise para os seus munícipes, e acho que o Vale do Ivaí tem dado exemplos, né? Sim, com certeza, Benibald, ainda mais quando nós falamos de consórcio, ele sempre traz consultas especializadas, exames, que são média e alta complexidade, que muitas vezes, Benibald, esse exame, essa consulta, não era obrigação do município estar custeando, pela lei teria que ser do Estado ou da União, mas muitas vezes, pelo déficit financeiro que nossa saúde hoje se encontra no âmbito nacional, quem está arcando com a conta, quem está pagando com a maioria dos procedimentos, é os municípios, são os prefeitos, por isso que, se não fossem os municípios estarem investindo acima do que é, do que é pela legalidade da lei de 15%, muitos investem em 25%, 22%, até 30%, se não investir em Benibald, não consegue atender a população, então o município tem feito na saúde pública hoje, além do que é o devido, muito mais, porque ele é o maior investidor, e sendo ao contrário, às vezes, não tem total parceria do governo federal, principalmente, governo estadual, que às vezes, acaba não atendendo tudo aquilo que deveria ser atendido, e acaba recaindo aos municípios ter que fazer esse atendimento para não deixar a população desamparada, então vale o exemplo, nisso, todos os prefeitos vêm investindo no consórcio para que possa atender toda a população. Lembrando também, Benibald, aproveitando aqui, que nós também conseguimos ganhar da SESA, da Secretaria de Saúde do Estado, uma Duster para o consórcio também, então nós adquirimos também na sexta-feira mais um veículo para o consórcio, uma Duster nova que vai ajudar o pessoal do CONSTUS e faz o deslocamento do atendimento aos municípios. Aquiles, mais uma vez, obrigado aqui pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho à frente do SISVIR, e a gente sabe do trabalho importante que você tem realizado também à frente na Prefeitura de Marilândia do Sul, então parabéns, estamos aqui à disposição e traga para a gente sempre essas boas notícias, tá bom? Muito obrigado, Anibal, pelo espaço, agradeço a todos os ouvintes aí, deixo um abraço a todo o Vale de Vivaí, pessoal, pessoal de Marilândia do Sul, Deus abençoe, uma ótima semana a todos. Ótima semana. O prefeito aqui, ele está aqui, está falando com a gente direto de Marilândia do Sul, ocorreu uma reunião em Apucarana, foi no final de semana, nesse final do mês de novembro já, de 2018, e aí foi feito esse anúncio, junto com os prefeitos, parte dos prefeitos da MUV, que é os prefeitos que pertencem ao CISVIR, na região de Vaipurã temos o consórcio intermunicipal de saúde que é o CIS, e na região de Apucarana o CISVIR, consórcio intermunicipal de saúde dos municípios aqui da região Vale do Ivaí. E aí o CISVIR, através da administração do Taqueda, do Aquiles Taqueda, teve então essa ideia de utilizar o transporte executivo convencional, é uma licitação a Garcia que ganhou, e aí os pacientes serão transportados com mais conforto, vão receber o atendimento de quem vai na rede particular, tem que o cidadão que paga lá uma passagem particular com todos os direitos, poltrona, conforto, parada, ônibus com banheiro, então um atendimento VIP para quem vai em busca de saúde, precisa de fazer uma consulta, já tivemos tantas reclamações de pessoas que foram para Curitiba, lá não tem um monitor, a pessoa se perde, a pessoa vai insegura, com medo, porque lá não tem, não sabe aonde vai ser deixada, como vai chegar até o local da consulta, agora não, teremos o transporte até Curitiba, lá a Garcia continua o atendimento com a sala especial, depois transporta o paciente até o local onde ele vai receber o atendimento, então parabéns mais uma vez o CISBIR, e eu acho que esse modelo vai servir de exemplo para outros municípios aqui da nossa região não, porque já são da região, mas para outros municípios do estado do Paraná.